A segunda etapa da decisão do campeonato municipal de futebol de campo, saída para a equipe do Botafogo. A bola tem o Kaká, ele está trabalhando para o Natanael, já correu o Natanael, com a escuta de turma da cidade, chegou o João na marcação, entra lá para cá, e se estima aí do Kaká, o Natanael do lado de Zé Luiz, a bola do campo vai dar para o Barcelona, então, para o Fabiano. O Fabiano é brincado, a bola para o Cristian, o Cristian, o Valdinho vai para cima dele, o Diego está por ali também, a espada é por ali, Daniel, vai subir para o toque de cabeça, subiu para os jogadores, acabou sobrando o tempo para o bolo, a bola vai sobrando para o Lindonês, ele jogou lá na frente para o Diego, continua de pontão direto, chega por ali, agora o Kaká vai passar a bola de qualquer maneira, ela sobe então para o Joel, vai tentando subir um pouco mais a equipe do América, mas o Guilherme agora volta para o Ticorim, vai tentar puxar o contra-ataque, e o Guilherme agora para o Grafinha, recolhe o Grafinha, chega para o Sérgio, o Guilherme agora para a equipe do América com o Valdinoro, o Guilherme agora para o Joel, recolhe o Joel, foi obrigado a regular, um pouco para o Vérgio, destacou de qualquer maneira, volta a colocar a bola lá na frente, o domínio, acabou sobrando para o Diego, o momento falou que acabou aqui na direita preparado o Sérgio para fazer a cobrança, vai ser autorizado, 2 na formação da barriga do sol, agora prejudica o goleiro Igor, preparado para ele agora o Sérgio para fazer a cobrança, vai ter o levantamento, bola levantada, na boca do gol, toque de cabeça do fã e do fã, o Diego afasta a zaga parcialmente, subiu por ali o Igor, panou de qualquer maneira, agora sobrou uma bola com perigo aí na área do Amélio, o Guilherme agora, olha o quanto é o Fábio do Guilherme, o Guilherme agora, chega por ali, o Alex por baixo, pode fazer o levantamento na boca do gol, chegou por ali, no toque de cabeça, a indonesa, afastou parcialmente, vai ficar com o escanteio, então a equipe do Botafundo, a bola proteger, preparado para fazer o levantamento, vai ser autorizado, autorizado pela vitagem, levantamento na boca do gol, olha o toque no bateu, no bateu nosso, uma batida forte, vai afastar e definitivamente, o gol do lado do Diego, recolhendo a perna esquerda, batida forte, o gol! O que é o Fábio do Guilherme? Leandro Scenico, já o Turnster Bascense, BUTTURABÓ Oんで, Agora tem uma falta, uma falta, que vai ser pebrada lá na esquerda, de ataque para quê? O Campan Maicon vai fazer até mais, vai ter o levantamento autorizado, traz a formação do barreira, na esquerda de ataque, o gol vai tomar outra, naanta com certeza, lá vai o BN, fez o levantamento, Igor saiu pela última, Empan Maicon, que jogou por isso, o Car 我們 vai sobrou o Daniel, Ele foi claramente para a Liga Vigilhosa, foi também na primeira, o que existe aqui em cima da Liga, ainda esta, foi para o chão, acabou uma falta sendo marcada.